E aí pessoal, mais uma gameplay no modo cooperativo com Suan, é um outro personagem que eu tenho um level masterizado e o mapa é o Vermilion Problem. Como vocês sabem, eu tenho mais preferência em jogar com a Zagara, Artanis e o Reynor, mas eu decidi assim mostrar como é que funciona a jogabilidade com o Suan. Esse mapa, o Vermilion Problem, é o seguinte, o planeta está quase prestes a explodir, então você tem que jogar alguns cristais para meio que postergar essa explosão. Então consiste em você coletar alguns cristais, acho que conforme o objetivo, você tem que juntar 20 cristais e jogar num triturador que está próximo à base, que eu vou estar mostrando para vocês. E aí de quebra você, é basicamente você colheita esses cristais, mas como vocês sabem, eu adoro fazer a limpa na base inimiga, então pode ter certeza que além desse objetivo, meu objetivo principal é acabar com o inimigo. E aqui estou fazendo algumas construções, a diferença com o Suan é que ele não tem o barracks para você fazer mariner, pois o foco dele é somente aquelas estruturas mecânicas, ou seja, robôs, aviões, naves e por aí vai. Então de quebra você já consegue fazer o Factory e o Engineer Bay. E ele também tem assim, boas estruturas para você fazer defesa, então é interessante jogar com o Suan, mas uma das desvantagens é que ele demora muito para desenvolver. Então essa é uma desvantagem, vocês podem ver que eu joguei uns dois, como é que fala, drone, alguma coisa assim, em cima do gás. Então ele acelera a extração de gás, você ganha um pouco mais você e o seu companheiro. E você pode fazer o mesmo também para a extração de gás do seu colega. Então pode ter certeza que com o Suan, que nem eu vou estar fazendo aqui, você tem que ir clicar no centro de comando e clicar em R. Então meio que turbina a extração de gás, então isso ajuda bastante. Então com o Suan você não vai ter essa escassez de gás, então isso também é um dos pontos positivos. E conforme assim por ser Terran, outra coisa que é isso, saco, é que nem eu comentei com a jogabilidade do Reynor, é que você tem que ficar construindo vários Supply, né? Então são esses cristais que nem eu mostrei para vocês. E você joga lá para um estabilizador, né? Para um triturador que é lá embaixo, que eu mostrei aquela hora. Então é basicamente, você tem que fazer isso no mapa inteiro. Mas os primeiros cristais é fácil, você pega eles e coletar e chegar nesse triturador, né? Mas só que os próximos, assim, fica mais difícil porque o inimigo fica lá esperando, então não vai ter essa tanta facilidade. Você tem que ir junto com as suas tropas e fazer a escolta, tá? E outra vantagem também do Suan é esse estrutura chamado Laser Drill, né? Que é uma... Que vocês talvez... Para quem já jogou no modo campanha, ele já aparece em algumas missões do Terran. Então ele solta um laser e ele vai destruindo tanto unidades como estruturas, né? Mas esse aqui eu achei assim ele bem fraquinho. Ele só compensa mais quando você usa os especiais que estão na parte de cima. O CTRL-Z, CTRL-X, CTRL-C e CTRL-V, né? Então o CTRL-Z é mais para você colocar... Mais para você utilizar ele e colocar algumas construções ou unidades específicas que você queira matar com o Laser Drill, né? Então você coloca no CTRL-Z e você pode apontar alguma unidade que você queira destruir. O CTRL-X, ele solta um laser bem concentrado e mata tudo que está na frente, né? Ou bem lá para trás, né? Então até que é legal para você tanto fazer na parte de ataque ou defesa. O CTRL-X, ele foca o laser em um ponto específico e ele explode em uma pequena... Numa área até que considerável. Eu posso dizer que ele parece muito com aquele... Uma bomba nuclear do Terran, tá? Não do Minsk, ou bomba nuclear normal do Terran. Ele tem quase assim mesmo o poder como se fosse uma bomba nuclear. Então vale a pena. E aquele CTRL-V, ele cai assim do céu uns 5 unidades de robôs... Que eles atacam tanto na parte terrestre ou como a parte aérea, tá? E... Que nem eu falei para vocês, assim... Esse mapa, ele não necessita assim de você criar unidades assim com uma certa velocidade. Ele tem um pouco mais de tranquilidade, né? Então eu vou desenvolvendo assim tranquilamente a minha base, fazendo mais Factory e Starport. Algumas upgrades de arma, de escudo... E a chateação, né? Você tem que ficar fazendo vários supplies. Então, deixa eu fazer aqui a minha expansão aqui embaixo. Colocar os meus soldados para... É, minhas unidades para proteger lá embaixo. Enquanto isso, o meu colega aí, ele vai fazendo a coleta dos cristais, né? Eu vou deixar essa atribuição para ele. E nesse meio tempo, eu vou... Desenvolvendo a minha base. Deixando eles um pouco mais fortes, com alguns upgrades. E fazendo mais soldados, para depois iniciar o ataque. E outra coisa curiosa também, é que esse Laser Drill... Ele também possui três níveis, né? Então, conforme você vai upando ele, ele vai ficando mais forte e mais potente. E aqui eu vou fazendo a minha expansão. E aqui tem algumas upgrades, né? Para algumas unidades específicas. Então, é bom você fazer, principalmente do Goliat, né? Para aumentar o raio de ação. E os mísseis anti-aéreos, que ajudam bastante. No caso, assim, das unidades terrestres, eu coloco o Goliat. Coloco o Thor também, né? Que é uma unidade, assim, bem forte, bem parruda. E um outro, assim, que eu esqueci o nome dele. Eu acho que Cyclone, alguma coisa assim. O porquê eu pego esse Cyclone? Porque ele ataca tanto a unidade terrestre, quanto aérea. Então, ajuda bastante. Então, isso são as três unidades que eu pego, mas na parte de Factory. E de Starport, eu coloco mais o... Aquele Science Vessel. E aquela outra... Aquele caça, que eu esqueci o nome. Wright? Eu acho que é Wright, alguma coisa assim. Então, fazendo isso, você consegue... Meio que atacar e fazer uma defesa tranquila, né? Mas, por enquanto, eu ainda não estou atacando, porque eu sei que se eu atacar dessa forma, eu vou perder minhas unidades à toa. Então, deixa eu desenvolver um pouco mais, já que essa fase permite você fazer isso. Eu foco aqui um pouco na minha expansão, na criação de SVCs. E montar uma maior quantidade de tropas. A única chateação desse mapa é que vem esse lava. Então, você tem que se atentar muito às suas tropas, porque se eles caminharam nesse lava, eles vão acabar morrendo, né? Então, é só se atentar a esse detalhe. Aí, deixa eu focar aqui um pouco na expansão, fazer um pouco mais de soldados e upgrades, né? Lógico. E depois começar a atacar a base inimiga. É, ele está atacando lá, então... Vou deixar ele aqui. Ah, já. De cara, já está vindo assim, ataque inimigo, né? Eu poderia ter usado o Ctrl-V, né? Que vem os 5 robôs adicionais, mas... Eu vou guardar ele para alguma emergência. E outra coisa é que aquele Ctrl-X e Ctrl-C, eles não estão disponíveis. Por quê? Você tem que upar o Laser Drill para nível 2 ou 3 para que ele possa estar disponível. Então, como fazia tanto tempo que eu não jogava com o Sua, eu acabei esquecendo de fazer o upgrade. Então, deixa eu acumular um pouco mais de dinheiro e upar o Laser Drill para poder utilizar aqueles dois especiais. Ou destravar, né? Os especiais. Eu acho que agora já dá para atacar um pouco aqui em cima, né? Então, deixa eu juntar um pouco mais aqui as tropas. Ai, caramba, está vindo lava de novo. Então, deixa eu colocar as minhas unidades próximas da minha base. Então, a única satiação dessa fase é esse lava. Então, você não pode ficar na parte de baixo. Então, vou voltar aqui as minhas tropas. Então, é bom você fazer dois Science Vessel, porque... Ele tem a função de fazer a detecção, né? De inimigos invisíveis. E também ele faz a cura das suas unidades. Então, ajuda bastante. O que mais? Fazer algum supply, né? Suprimento, comida. Para depois não ficar aquela chateação, né? De... Ah, você está precisando de supply. E ele tem também... Ah, deixa eu fazer aqui o upgrade, né? Do Laser Drill. E o bom do Swann é que ele também possui alguns upgrades, né? No Engineer Bay. Em que... Disponibiliza dois drones que eles consertam. Tanto... A sua base, quanto o Fuatacara, né? Então, vale a pena você fazer isso. E deixa eu usar o Control V, que vem entre os cinco robôs. Forte pra caramba. Mas esses cinco robôs, eles são... Bem corajos. Pena... É isso. Ó, vocês podem ver que aquele Science Vessel, eles vão curando as minhas unidades. Então, vale a pena você pelo menos ter dois ou três... Dentro da... Das suas tropas, né? Upgrade, competência. Upgrade, competência. Mas o ruim é que esses Science Vessel, eles são muito burros. Então, você não pode colocar pra atacar tudo um pouco, muito pra frente. Por quê? O Science Vessel, ele vai pra frente e a sua unidade fica atrás. Então, ele fica muito vulnerável. Então, esse é um dos pontos... E você tem que considerar ao utilizar os pontos. Eu vou utilizar o SBC pra coletar esses cristais. E o meu companheiro tá fazendo ataques a meu conjunto comigo. Os sistemas vão, o SBC está preparado para a ação. Nossos alianos estão sendo atacados. O cara é até que é bem eficiente, né? Pois quase todos os cristais ele que tá colhendo pra mim, né? Então, eu só foco no ataque e ele faz o... A coleta de cristais. Tá bom pra mim. Viu como é ruim esse Science Vessel, porque se você colocar muito pra frente, ele acaba tomando assim... Ele tá tomando vários mísseis de gente aéreo. Não vai estar muito longe de trás. E aí, tá, tá vindo ataque lá embaixo. Eu vou ficar um pouco aqui, porque tá vindo selava de novo. E já temos a duas unidades do... Três unidades do Thor. Então, é bem legal você ter esse Thor. Que é forte pra caramba. E aí, vocês viram, né, que... Depois que eu fiz o upgrade do Laser Drill... Já temos o CTRL-X ativado, que é aquele laser bem concentrado, né? Esses são aqueles dois drones que eu falei. Que ajudam... Na recuperação, né, da sua base quando for atacar, né? Aí, vamos atacar aqui na frente. Deixa o meu colega, ele... Ele faz a coleta de cristais, enquanto eu vou destruindo a base inimiga. Fazer mais algum supply, pra depois eu não ficar enchendo o saco. E o que enche o saco também, é que... Quando você faz uma construção e tiver outros SPC... O outro, em vez de se preocupar na construção, né, da sua estrutura... Ele fica ajudando o outro, né, então... Eu não sei se ajuda muito isso aí, né, mas não tem tanta utilidade. E aqui, destruindo a base inimiga. E dois cristais lá embaixo, sendo coletados pelo meu colega. Aí, fiz a limpa e acho que eu vou descer lá embaixo. E aí, eu vou conseguir logo antes que venha o lava de novo. Aí, eu usei o Ctrl V, né, que... É, se é grátis, é bom você usar, né. Aqui vem os robôs... Do espaço. Eu vou descer aqui embaixo, fazer mais unidades. E tem um robô meu que tá passeando lá no meio. Então, deixa eu colocar na parte de cima, pra ele não morrer derretido. Aqui, deixa eu pegar aqui as minhas unidades e acho que eu vou usar o Ctrl C. E aquele laser concentrado, como se fosse uma bomba tônica, né. É esse aqui. Ele vem e... Nossa, é forte pra caramba, então... É legal esses especiais do Suan. Mas o começo pra você jogar com o Suan, ó, o Bobo fala que não foi nada fácil, tá. Jogue nossos oponentes no campo ou nós estaremos lutando com eles em casa. O Lava Surge está acabando, vereadores, mas deixe com nós. Estou seguro que há muito mais emocionante para vir. E esse setor já tá limpo. Ah, caramba, tá vindo ataque lá na minha base. Maldito, eu vou usar o Ctrl X pra... Esse é o laser concentrado, assim, no seu fio de morte. Ele destruiu tudo que tá na frente e atrás, né. Tanto é que o mapa, ele também mostra... O ponto, assim, até lá embaixo, né. Então, então, é bom, é legal. Caso você queira atingir o seu oponente que esteja lá no finalzinho do mapa, esse laser, ele alcança. Então, é interessante. E eu acho que eu vou ficar aqui pra matar... Um salamander, né, que é um... Que é um inimigo, é uma missão secundária e que vale a pena você fazer. Viu como o SVC é bobo? Eu pedi pra ele fazer um outro, mas ele foi lá ajudar o colega, né, então. É bem interessante. Então, essa fase, assim, não é tão difícil, dá pra fazer de boa. Já temos 15 cristais coletados, então só falta mais 5. E se também não pode demorar muito pra coletar os cristais, por quê? Vocês estão vendo aquela barra em verde, né. Então, toda vez que você coleta cristal, ele meio que aumenta esse tempo de explosão da base. Então, se você, tipo, deixar largado e deixar pro finalzinho, aí é game over, tá? Então, é só se atentar aquele time que fica na parte direita superior. Não deixou o planeta explodir. E aí que apareceu o salamander. Essa mata ele, e pronto, você já fez a missão secundária. Isso é justo. Os alias do Dominion slayam um animal endangereado. Há realmente nenhum outro jeito? Recebendo a equipe. E acho que eu perdi meu science-pressal. Vou ter que fazer mais um. Parece que a lava já recedi. Eu vou ter o ataque, eu vou ter o controle. Vou matar os covos. Meus inimigos. Voltar, voltar. Isso. Deve ter inimigo aí na frente. O tempo diz que os trabalhadores deveriam estar coletando cristais por agora. Ah, bem. Então, que nem eu falei, né? Os cristais, os próximos, assim, com as minhas sinalzinhas. Não vai ser fácil você coletar, porque sempre vai ter inimigo, né? É que eu acho que eu vou usar o CTRL-C de novo, que é aquele laser concentrado de bomba-toso. Isso aqui. Ih, acabou. Aê. Que beleza. E o laser concentrado. Nossa, mano, é muito legal. Então, o SWAN, assim, é... É legal você jogar com o SWAN. Mas, uma vez, assim, desenvolvido, nossa, ninguém segura ele. Mas, é que pra você desenvolver, de início, ele leva, assim, muito tempo. Então, se tiver alguma fase que demanda tropas, né? O mais rápido possível, aí não é bom você usar o SWAN. Aí, pra esses tipos de fase, talvez valha a pena você usar a Zagara. Se der, depois eu também mostro a jogabilidade com a Kerrigan, né? Mas, eu não gosto muito de jogar com ela. Aí, deixa eu fazer aqui uma... Pichar um pouco aqui a base... A minha base. Eu nem sei... Nem sei pra que serve isso aqui, né? Ah! É, mesmo você destruindo a base de Mingan, eles brotam de algum lugar, né? Então, já matei eles. E coletar os cristais faltantes aqui embaixo. Só coletar mais cinco e acho que já termina. Então, vou utilizar aqui os meus SWC. E coletar os cristais. Nos inimigos estão musterindo. Preparam-se. Nós temos você no visual. Ah! Você me deu! Big job! Upgrade. A weapon é mais ravena do que qualquer Terran army. Transmit orders. Bom, só falta juntar mais um aí. Tá chegando mais um. Deixa eu usar aqui o CTRL-V. Segurar o ataque. E é só soltar o CTRL-X, que é o laser concentrado. Nossa, mano. Limpou, né? Maravilha. Tá vindo outro ataque aqui embaixo, mas... Já tô quase finalizando. É basicamente isso. Acumulamos 20 cristais e acabou a missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhe e deixe seu like. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. 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 Obrigado.